Salve salve jogadores de Clash Royale, bem vindos ao meu canal, eu sou o FK e hoje nós vamos dar início a uma conta do começo até onde essa conta pode chegar e também vou aproveitar o tutorial para dar umas dicas a vocês, beleza? Vamos começar abrindo esse baúzinho aqui que é 5 segundinhos e já passa, 5 segundinhos, aqui eu vou aproveitar para dar umas dicas a vocês sobre como ir, como voltar e por aí vai, primeiro vamos ganhar 2 de ouro, 1 flecha e 2 cavaleiros, beleza? Vamos ver o que o tutorial nos espera, nós vamos aqui, o pau cavaleiro, custa 5 moedas, em caso é 5 ouro, ganhamos um pouco mais de dano e vamos entrar num tutorial de batalha, vamos lá! Vamos falar de defesa, no caso aqui, ele está vindo ali com esqueletos, esqueletos e goblins, está mandando colocar aqui, vamos lá, vamos ver o que acontece, eu vou colocar as arqueirinhas aqui atrás, no caso, o cavalo ele vai toncar e as arqueirinhas vão bater, beleza? Isso é o que o jogo pede, mas vamos fazer o que? Vamos empacar aqui, se fosse para jogar mesmo, em termos de jogo, você começa a ter uma carta pesada, beleza? Por que? O que vinha de lá, vai vir bater na sua carta pesada e as que estão atrás, vão bater no que está vindo na frente, você entendeu? Por que? Como o gigante, ele é o que? Ele vai atrás de construções, eu coloquei dois gigantes ali, mais arqueirinha, por que? O gigante vai bater e as arqueirinhas vão tancar, o gigante vai tancar e as arqueirinhas vão bater lá, no caso. Vamos acabar com essa partida, acabou o tutorial, valeu! Nós vamos para mais um tutorial, vamos ganhar um baúzinho para poder entrar, beleza? Daqui a mais 5 segundos, e por aí vai. Isso, eu vou dar um cortezinho aqui, quando eu terminar o tutorial, eu volto, beleza? Bom galera, terminamos aqui o nosso tutorial, deixei aqui os baúzinhos para abrir com vocês, primeira dica, aqui você tem que conhecer suas cartas, o cavaleiro ele vai só bater, as arqueirinhas são duas arqueirinhas que vão atacar de longe, o bombardeiro também vai atacar de longe, a slash vai servir para atacar coisas aéreas, coisas que voam, ou coisas no chão também, Mas é melhor atacar, usar ela quando você estiver usando o seu gigante, por que? As primeiras cartas que o pessoal vai usar bastante agora vai ser o exército de esqueletos, o seu gigante ele só vai atacar a construção, ele não vai bater em ninguém, a bola de fogo vai servir para dar um dano em área, vai servir para quando tiver aquela galera, quando vier o pessoal bater o seu combo e está vindo de monte, você joga a bola de fogo e se garante, beleza? Eu vou abrir aqui o baú com vocês, vou começar primeiro com esse aqui, um ouro, bombardeiro, cavaleiro e a primeira carta rara que a gente desbloqueou foi a mosqueteira, beleza? Esse segundo aqui eu sei que vai vir na carta épica, então vamos abrir o terceiro, 18 de ouro, mais um cavaleiro e mais dois bombardeiros, beleza? Agora vamos abrir a carta épica, aqui nós temos 18 de ouro, mais um cavaleiro que já dá para upar, mais um bombardeiro e a nossa primeira carta épica é o bebê dragão, beleza? Vamos dar uma olhadinha nas missões, tem um baúzinho de maria para coletar, com quatro cartas, 28 de ouro, duas gemas, goblins, cavaleiro e bola de fogo, beleza? Mais uma dica que eu vou dar para vocês, juntem suas gemas, não gastem gemas abrindo baús porque não compensa, por quê? A cada 500 gemas que vocês juntarem, vocês vão poder comprar um baú lendário, demora para vir na sua loja, mas vem, que no caso é aqui, no momento está vendendo arqueiras, bolsa de ouro e horda de esqueleto, no caso é exército de esqueleto, desculpa. Então, galera, de início o vídeo vai ficando por aqui, por favor se inscrevam no canal, dê um like se vocês gostaram do vídeo e fiquem com Deus, até a próxima.